Muito obrigada Presidente, Comissário, permite-me que o trate assim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e sobretudo agradecer o engagement, não encontro uma palavra portuguesa que diga exatamente, tenha uma tradução tão perfeita, o seu engagement neste processo de negociação. E uma das questões que eu gostaria de lhe colocar sobre o processo de negociação tem a ver exatamente com a questão da unidade. Ou seja, efetivamente até aqui os países da União Europeia têm mostrado unidade no processo de negociação. Uma preocupação que nós temos, e já foi referida aqui, é o futuro governo da Itália. Está o governo da Itália interessado, disponível, em integrar-se neste processo de negociação, como os restantes, como estava o governo anterior e como estão os restantes Estados-membros. E tenho acompanhado alguma literatura e algumas declarações sobre esta matéria, e de facto, tanto quanto percebi, há já alguma iniciativa do lado do Reino Unido, no sentido de contactar os futuros dirigentes de Itália, para que possam ter alguma negociação direta bilateral. Uma segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com o seguinte. Do lado da União Europeia, nós sentimos que há uma posição única por parte dos líderes europeus que têm dado suporte à sua ação e à sua negociação. E penso que se sente confortável com esse apoio político por parte dos líderes europeus. Portanto, podemos dizer que a União Europeia fala a um discurso único. Mas vemos do outro lado, do lado do Reino Unido, vemos, por exemplo, se acompanharmos o debate há dois dias no Parlamento Britânico sob a questão da política alfandegária e da participação da União Europeia do Reino Unido na política alfandegária, houve, de facto, um grande confronto no Parlamento, não entre o Labour e os conservadores, mas dentro dos conservadores. E, portanto, há aqui, efetivamente, um problema de posição única do lado do Reino Unido. E o Sr. Barnier disse há pouco, referiu há pouco, o dumping em vários aspectos. É interessante, se nós olharmos, por exemplo, para as críticas do Secretário de Estado do Ambiente Britânico ao Sr. Amon, em que, dizia eu, a Amon ajuda a destruir as credenciais em matéria de ambiente dos conservadores. E estou a citar. Portanto, há aqui, em matéria de direito ambiental e de questões ambientais, de facto, uma preocupação relativamente à possibilidade de se manterem os estándares ou de haver uma modificação dos estándares. Um outro ponto que eu gostaria de colocar, que tem a ver ainda com a situação no Reino Unido, tem a ver com a evolução da economia. E as declarações recentes do governador do Banco Central Britânico, em que ele diz, claramente, que a saída, e disse-o também há dois ou três dias, que, em maio de 2016, o GDP britânico era superior a um porcento àquilo que será em maio de 2019, no que resulta do Brexit. Não em geral, mas no que resulta da saída do Reino Unido da União Europeia. Uma outra questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com a necessidade de o Reino Unido procurar a sua, digamos, identidade, no novo quadro mundial que se vai criar, com a saída do Reino Unido da União Europeia, e tem a ver exatamente também com declarações de Amon, do Ministro Amon, em que defende um grande investimento no digital para que o Reino Unido se mantenha competitivo depois do Brexit. Portanto, nós aqui também podemos identificar quais são as preocupações que existem do lado do Reino Unido. Questões concretas gostaria de lhe colocar. A primeira, acesso ao Galileu. E, efetivamente, já se pronunciou sobre isto, mas há aqui, por um lado, um interesse mútuo. Digamos que na negociação é algo que a União Europeia pode dar ao Reino Unido, mas também é algo em que a União Europeia terá que se proteger relativamente à União Europeia no seu todo, na sua relação com países terceiros. Uma outra questão que também o Sr. Barnier já teve a ocasião de se pronunciar sobre ela, mas que eu gostaria de voltar a colocá-la, que é a questão da Irlanda. E, efetivamente, a União Europeia disse sempre que a situação de paz é a situação de paz que nós pretendemos manter. O que é facto é que os quatro partidos da Irlanda do Norte querem manter-se no mercado único e na União Aduaneira, evitando a fronteira. Eu gostaria de saber até onde é que a União Europeia está disposta a ir nesta matéria, nesta negociação, sabendo que existe uma linha vermelha do lado da União Europeia, que é manter a situação de paz nas duas Irlandas. Cimeira de Sibiu. Gostaria de saber quais são as expectativas do Comissário para esta Cimeira de Sibiu que o Sr. Juncker quer fazer no dia a seguir à saída do Reino Unido da União Europeia. Uma outra questão prende-se com o facto de a União Europeia ter iniciado, ou, neste momento, a Comissão Europeia ter luz verde do Conselho Europeu, para iniciar as negociações com a Nova Zelândia e com a Austrália. E gostaria, não sei se será a pessoa mais apropriada para responder a esta questão, talvez se ainda estivesse no seu estatuto de comissário, estivesse numa posição mais apropriada para responder à minha questão, mas gostava de ter o seu comentário sobre se o início das negociações com países da Commonwealth significa que nós estamos a tentar, que nós, União Europeia, estamos a tentar fazer diretamente, estabelecer diretamente negociações comerciais com esses países na medida em que o Reino Unido está disposto ou quer sair dos acordos comerciais que até agora assinava. E, portanto, perceber se, efetivamente, há aqui uma estratégia específica nesta matéria. Nós já tivemos oportunidade de discutir isto noutros momentos, mas gostaria de lhe referir relativamente à estratégia do governo português sobre o pós-Brexit. Eu penso que está à par de algumas das iniciativas, das estruturas da unidade de missão que o governo propôs, criou, melhor dito, mas terá com certeza amanhã com o Primeiro-Ministro uma resposta sobre esta matéria. Para terminar, gostaria que nos fizesse o estado da arte sobre o nível de aceitação do Reino Unido relativamente ao papel do Tribunal de Justiça da União Europeia. Percebemos que a governance é ainda uma área que não está onde há ainda, digamos, muito a discutir, mas gostaria de saber quais foram as evoluções que o Reino Unido teve relativamente ao reconhecimento do papel do Tribunal de Justiça da União Europeia. Muito obrigada.